Você chegou ao Atlético ano passado, uma temporada de adaptação, fez grandes jogos. Espera um 2017 melhor ainda? É, na verdade é que não achava um 2016 assim. Para mim foi bom, porque adaptei rápido, comecei a jogar e lastimosamente machuquei, mas isso acontece. Mas agora, este ano, acho que tem que ser melhor, mais concentrado, cabeça tranquila e, na verdade, tem que jogar e vamos conquistar títulos. Acompanhando você nas redes sociais, você já pegou o entrosamento rápido, porque o Danilo chegou outro dia, já fez uma amizade. Isso também é uma forma de receber, talvez como você foi recebido, passar um pouco desse carinho para quem está chegando? A verdade é que sim, porque assim você arruma companheiro para que ele faça amizade rápido. E a verdade é que isso é bom, ajudar os companheiros que estão chegando agora. E a verdade é que eu gosto disso, de ajudar os que estão chegando, façam amizade, que eles conheçam todo mundo. E assim adaptem rápido e comecem a jogar como eles sabem, isso é bom. Casares, o Roger parece ser um treinador muito exigente. Você falou na primeira resposta a respeito de ter tranquilidade e foco para desempenhar um bom futebol. Alguma coisa que aconteceu em 2016, você quer mudar com relação pessoal mesmo sua, estar mais concentrado? A verdade é que sim, o treinador é bom, exige muito, a gente está focada. Eu mais que nada, quero fazer um 2017 muito bom, jogar mais, fazer mais gols. E a verdade é que estou bem, tratando de melhorar muitas coisas, estar mais concentrado e a verdade está focado agora. Porque o primeiro ano é para conhecer e a verdade conheci muito e agora estou tranquilo, agora vamos jogar e vamos fazer as coisas melhores. Você acha que essa questão da sua idade, você ser um cara novo, que sai de um outro país e vem para cá, às vezes tudo que gira em volta, deslumbre, as facilidades, as festas, isso aí às vezes pode desvirtuar. Muito foi comentado no ano passado que você tinha que sair à noite e isso aí te chateou um pouco. Como que você via todas essas declarações de pessoas que falavam que você é festeiro? A pessoa que me conhece sabe que eu não saio de minha casa, ele sabe. De minha casa não saio nem a shopping, fui duas vezes a Diamond, duas, três vezes. De minha casa não saio, treino minha casa, só se faço alguma coisa é minha casa. Mas, na verdade, eu gosto, mas quando eu treino, treino, quando eu faço alguma coisa, eu não tenho problema. Porque sou humano, não tenho problema para fazer o que eu quero, tenho que curtir minha vida. E, na verdade, quando eu treino, eu tenho que jogar, mas as coisas que eu faço na minha casa, isso é pessoal. Casares, apesar da sua pouca idade e também de ser um ano de adaptação, você fez algumas partidas, acho que principalmente no primeiro semestre, que impressionaram muito o torcedor do Atlético. Você acha que esse ano de 2017 é um ano para realmente consolidar, estourar, sem contusões e realmente assumindo de vez essa armação de jogadas do Atlético? Sim, agora estou, como eu estou falando, agora estou trabalhando mais, estou com a cabeça aqui, treinando mais forte. E, na verdade, estou bem, estou feliz, tratando de que esse ano seja melhor, de fazer mais gols, fazer melhores partidas. E, na verdade, é isso que eu quero fazer. E, nada, só trabalho, só isso. Pelo futebol brasileiro ser muito pegado, muito corrido, você acha que é necessário ganhar massa muscular? Hoje o nutricionista vai passar aqui, o pessoal da fisiologia vai passar aqui. Fizeram trabalhos com ex-jogadores que passaram aqui também. O Bernard foi um jogador que ganhou massa muscular no período que foi necessário. Você acha que isso também passa por você? Você acha que você precisa ganhar essa composição física de uma forma maior? Eu tenho uma contextura muito boa. Não preciso muito. Preciso manter, porque são muitos jogos, não preciso manter as qualidades dos jogos que são muito exigentes. E, na verdade, é que é só preciso. Mas massa muscular teno, força teno, só preciso manter um nível. E, daqui até dezembro, jogar todos os jogos e não machucar. Porque isso acontece muitas vezes por muitos viagens, muitos jogos. E a coisa é trabalhar, por isso está o nutricionista andando tudo, para deixar a pessoa, o jogador bem forte e com a cabeça tranquila. O Roger deu uma entrevista para um companheiro nosso de imprensa e falou que já deu para ver que você é um jogador que tem um toque diferente na bola, mas que precisaria, pela sua idade, aprender algumas coisas em questões táticas mais defensivas. Você acha que o Roger vai ser um treinador que vai fazer o que você evolua também com relação ao que você sabe naturalmente, mas também nessa questão tática? Sim, é verdade que eu sou atacante, eu gosto, mas se é de defender, tem que defender. Mas, às vezes, esqueço disso, mas isso acontece por a concentração. E, na verdade, tenho que marcar, vou ajudar. Se não tenho que ser melhor, estou focado, quero fazer as coisas bem e tenho que jogar melhor. Cazares, como é que é ter de volta os jogadores que estavam na Florida Cup, agora treinando com vocês? Não, desculpa, não escutei. Ter de volta os colegas que estavam na Florida Cup, como é que é eles estarem de volta ao grupo? Ah, eles agora estão aí também, na verdade, que é... Parabéns-los a eles porque voltaram, fizeram um trabalho bom lá e a gente está contenta de estar todos juntos. Ainda acho que vão trazer mais jogadores, mas aqui estamos, estamos felizes, estamos juntos e vamos por um mesmo objetivo, que é ganhar títulos. Cazares, se eu não me engano, você teve a oportunidade de disputar um clássico contra o Cruzeiro, o maior clássico aqui de BH. Sim. E a informação que a gente tem é que nesse primeiro jogo, já em primeiro de fevereiro, vai ser no estádio Mineirão e com meio a meio, ou seja, torcida dos dois times, uma festa que a gente, que é daqui do estado, está acostumado a ver, o estádio cheio e dividido com essas duas torcidas. O que você acha disso? Você acha que isso é positivo? Tem essa rivalidade dentro do estádio? Você acha que é uma atmosfera legal? Sim, na verdade, acho legal porque os dois times têm sua torcida. E isso é bom porque se um time faz gol, é bom que comemore com sua torcida. Então, aconselho que seja um jogo bom, sem problemas, sem brigas. E essa é a melhor coisa que tem no futebol. Esperemos que seja um clássico muito bom, que os dois times possam desfrutar deles. Esse jogo treino de sábado que vai ter aqui contra o Guarani já pode ser uma oportunidade para mostrar ao Roger o trabalho de vocês, a posição, o entrosamento do grupo? Como é que você vê esse primeiro teste aí de sábado? Casares, amanhã o técnico Tite convoca a seleção brasileira, que vai fazer uma mistura. contra a Colômbia, somente com os jogadores aqui do Brasil. O Atlético é um dos melhores elencos do país. Se você pudesse dar sugestão para o Tite, quais jogadores aqui do Atlético que você colocaria na seleção brasileira? Não sei. Aí está o Fábio, está o Carioca, está o Rocha, está o Rubinho também. E aí, se eu colocasse, coloco todos os meus companheiros. Mas aí tem muitos jogadores que têm pasta na seleção. O Casares, será um ano também de definição, de classificação, de seleções para a Copa agora em 2017? Terminas as eliminatórias, né? O quanto que isso também está na sua cabeça para se manter e levar ao Equador, ao próximo Mundial? Bom, agora em março temos mais duas lutas, contra a Paraguai e a Colômbia. Acho que vai ser um jogo muito forte. Na verdade, na seleção, todo mundo está muito focado. Estamos trabalhando muito. Na verdade, Deus quiser, a gente poder classificar em esses jogos que estamos tendo, agora que vai vir eliminatórias.